Olá menilas, olá menilas, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha, tudo joinha, espero que sim. No Boulevard Shopping, e a gente vai conhecer a Casa Balduco. Eu tô muito empolgada, é muito difícil pegar o Bruno porque ele é mais alto. Mas eu tô muito empolgada, eu queria muito conhecer, vocês sabem que eu adoro comer, adoro café. E adoro panetone, e é um lugar que a gente pode comer panetone o ano inteiro, né? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Ver como é que é. Partiu. 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 Música... A gente tomou um café, né, e comemos o panetone. O panetone vem quentinho, é uma delícia. Com açúcar e canela em cima. Com açúcar e canela em cima. Muito bom, muito gostoso. E o café, muito gostoso mesmo. E o café também muito gostoso. Eu achei que ele, eu não sei o que eu estava imaginando, mas ele veio tipo um sorvetinho, né? E também muito gostoso. É muito legal porque o panetone daqui é diferente. É, não é o... Não é aquele panetone que você encontra no mercado. Não é diferente do Balduco, mas é diferente do normal que a gente encontra no mercado. É o mercado, é isso. E aqui tem o ano inteiro, né? O panetone vende o ano inteiro. E aqui tem coisas diferentes que você não encontra no mercado. A gente já fez compras, ó, mostrei pra vocês. E é isso, tá aprovado pra você. Tá aprovado? Tá aprovado. E é isso. Conta aqui pra gente nos comentários outros lugares daqui de Bauru, região que vocês acham que a gente vai gostar de conhecer, ou que vocês querem que a gente faça um tour aqui, né, amor? É isso mesmo. É isso, dois beijos. Um beijo. 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 E aí